Olá pessoal, vamos analisar essa notícia aqui, o maior boom aí recente de términos de relacionamentos, a gente só fala disso, de términos de relacionamentos, relacionamentos que vão terminar, relacionamentos que terminam, aquela alta taxa de divórcio, relacionamentos não se seguram mais, botou a mão uma na outra só um período de tempo até haver o rompimento. Então está aí mais um desses famosos, uma mulher chamada Isa, chora ao expor fim do relacionamento com Yuri Lima, que é um jogador de futebol, atualmente ele está jogando no Mirassol. Parece que essa Isa é bastante famosa e repercutiu na internet o término desse relacionamento. E tem uma questão interessante para a gente ver aí, que na verdade terminou o relacionamento, porque esse Yuri Lima realmente a traiu quando ela estava grávida. Então parece aí uma bola fora desse Yuri Lima, mas a gente pode analisar por que foi uma bola fora, por que ele colocou tudo a perder aí nessa situação, por que pode vir a ter aí ele danos emocionais ou até danos patrimoniais, dependendo dessa situação, já vai ter que pagar aí alimentos gravídicos, evidentemente. Por que a vida emocional dele desgringolou, onde que ele foi aí um manginão em toda essa situação com a Isa? A matéria vai falar que ela está grávida de Nala, parece que é uma pessoa muito querida, essa Isa. E realmente uma bola fora, a mulher aí no estado de gravidez avançado, e você trocando sacanagem na internet com outras mulheres. É uma situação aí que não me parece muito justa em termos de relacionamento. Ela faz um vídeo longo e vai dizer que é uma pessoa que não suporta esse tipo de coisa, ou seja, traição. Eu tento viver minha vida ao máximo de uma forma restrita, de uma forma que eu me proteja, porque existem muitas pessoas por aí que me admiram, mas pessoas também que nem sempre podem entender bem o que eu quero dizer. Então ela está dizendo que está expondo a intimidade dela, falando de que eles não são mais um casal. Ou seja, logo depois que ela soube dessa traição, e aí eu vou explicar como que ela soube dessa traição, e aí que está a relevância, a manginice do negócio. Quando ela soube, ela já terminou com o Yuri Lima, não somos mais um casal. Eu queria, enfim, parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento, porque afinal de contas eu estou grávida. Eu nunca na minha vida inteira imaginei passar por isso. É uma situação complicada, por quê? Numa situação de gravidez, é realmente vitimizante. Passa para a sociedade uma ideia de que é uma covardia ali, uma mulher carregando uma criança em estado avançado, e o bebezão lá está traindo mensagens inudes com a amante. Ela vai falar, eu acho que vai acontecer agora um show de horrores, um circo, sabe, de gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira, isso vai acontecer inevitável. Então eu resolvi vir aqui falar, falar que eu estou bem na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito, e também pedir para que vocês respeitem o meu momento, mesmo porque isso é tudo que eu vou falar. Ele me traiu, não acredito que estou falando isso. Mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela antes de ficar comigo. Mantinha conversas, nunca parou de conversar com ela, e você vai conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida. Aí é que está, mantinha conversas com ele, ela em altos níveis, e para mim isso já é uma quebra de confiança muito grande. O próprio Yuri deve estar recebendo essa notícia agora de surpresa. Ou seja, ela deu uma banda nele, junto com um jornalista de fofoca chamado Léo Dias, e o que aconteceu? Essa mulher tentou dar uma banda no cara, tentou vender a informação para o Léo Dias, entendeu? De que estava traindo a Isa. Olha só, eu acho que nessa situação ele se achou muito esperto, e outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a 30 mil reais. Informações chegaram até mim graças a uma boa relação que eu tenho, enfim, com algumas mídias. Então é isso, chegaram até mim os prints, e provavelmente vai chegar até você, porque é o intuito dessa coisa toda. Então está aí a Isa, realmente você pode ver que a barriga dela está grande, é uma situação ali que para a sociedade é realmente vitimizante. E o que aconteceu? A mulher colou nele querendo ser famosa, querendo ganhar um dinheiro em cima do cara. E uma coisa que você tem que prestar atenção, o que o cara fez que foi meio que mangina? Ele foi atrás da mulher, ficou dizendo que ela era a coisa melhor do mundo na cama, ficou falando de peinha para lá, peinha para cá, ou seja, botou um esquema de provas de traição, montou um esquema de prints, fez tudo o que, vídeos, fez tudo o que não podia fazer quando você está em um relacionamento. Ou seja, ele se expôs para essa mulher e ficou na mão dela. E a mulher queria o quê? Aparentemente, recursos desse cara. Queria ficar famosa com a história, ser aquela que traiu a Isa. Queria ganhar um dinheiro, vendendo esses prints da traição para veículos de informação. E aí, esse Léo Dias, deu uma banda aí na situação toda, entrou em contato com essa Isa, expôs o que estava acontecendo, e ela mesmo, sem precisar de ninguém aceitar nenhum tipo de suborno para publicar informações de print, ela mesmo deu uma banda nele, chegou antes nos jornais e terminou esse relacionamento. Ou seja, muito cuidado com a mulher com a qual você se relaciona. Às vezes, nós, homens, achamos que qualquer tipo de relacionamento vai nos trazer um bem, vai nos colocar em uma posição de garanhão, porque está com uma mulher. E pensamos aí com a cabeça de baixo. Isso é muito complicado. Por quê? Porque esses relacionamentos de baixa qualidade, eles afetam muito também a nossa saúde mental, física, financeira. Então, não é sair com qualquer mulher. A gente tem que ver quais são as intenções dessa mulher. Senão, você cai de gaiato, você simplesmente fornece aquilo que a mulher quer para poder te derrubar. Ainda mais a quantidade de narcisistas que tem por aí. Mesmo eu, uma pessoa treinada em lidar com narcisistas, há pouco tempo, caí numa selada, que obviamente foi rapidamente percebida, mas quando eu vi, eu já estava numa situação em que a mulher era uma narcisista. Mesmo você treinado, você pode não conseguir identificar essas pessoas. Então, é legal você ter uma postura enquanto homem que seja uma postura sóbria, que não seja uma postura emocionada, em que você sai por aí falando de intimidade em WhatsApp, em fazendo vídeos que te comprometem, sabendo que você tem um relacionamento, ainda mais um relacionamento com uma pessoa famosa, no qual pode te criar toda essa indisposição e te colocar como um verdadeiro vilão. Coisa que, nesse caso, aparentemente o é, uma vez que a moça estava grávida de uma maneira avançada. A sociedade vai ver essa pessoa como um verdadeiro vilão. Mas foi uma manginice que ele mesmo aprontou. Ou seja, ele quis trocar esses prints. Ele não analisou o caráter dessa mulher que ele estava saindo ao mesmo tempo. Primeiro, eu já acho errado. Um relacionamento a dois é um relacionamento a dois. Papo reto, papo reto. Quer ficar junto? Quer ficar junto. Tem responsabilidade emocional em cuida do outro e tudo mais? Não tem fidelidade para ambos os lados. Eu acho que está errado. Mas a gente sabe como são esses relacionamentos contemporâneos hoje com um grau de traição altíssimo. Inclusive, por parte das digníssimas. Mas aí, acontecem essas furadas. E o cara cai como um emocionado em cima da amante, falando de vídeos, falando de sexualidade, coisas íntimas que devem ser guardadas em quatro paredes. Produzindo a prova, produzindo os indícios que o iriam colocar nessa situação vexatória, em que a mulher simplesmente vai à frente, termina esse relacionamento, agora ele vai ter que se virar com a pensão alimentícia, já vai ficar longe da criança com uma situação de término dessa em que há mágoas envolvidas, e se põe publicamente como otário, como um otáriozão, porque a mulher sabe, a mulher viu, a mulher foi lá atrás pelo dinheiro. Ele vai ver, ele vai ficar surpreso. Olha, estavam tentando vender essa informação por 30 mil reais. Isso se ele não estiver envolvido também nessa venda. Não dá para saber como é que chegou esse tipo, quem é que quis vender essa informação de 30 mil reais. Ficou no ar, e na verdade estavam querendo vender esse sprint. provavelmente a própria mulher estava ali com uma má intenção desde o início, e o cara não percebeu, e ficou vendido nessa história toda. Então, muito cuidado, muito cuidado com quem você se relaciona, muito cuidado com a mulher que você se relaciona. Você não é um garanhão imune do que as mulheres fazem, o impacto que elas causam na sua vida, se elas te usam por causa de dinheiro, se em algum momento fazem jogos emocionais, se você sofre uma traição, você vai sofrer danos com isso tudo, danos emocionais, danos físicos, financeiros, ou às vezes o homem cai numa loucura de dedicação à mulher, e a mulher depois o trai, e aí ele entra numa neura a ponto de se coringar, de fazer aquilo que não deve fazer por causa de uma mulher. Então, é muito importante que você não se vá só pelo rosto bonito da mulher, pelo corpo, infelizmente, na vida é assim, você tem que ver o caráter, você tem que ver quem é que está por trás do corpo, porque o corpo é simplesmente algo que se vai muito rapidamente, o tempo destruindo a beleza com uma velocidade enorme, e quem é que está por trás ali, qual é a alma, qual é aquela pessoa que está por trás ali, se essa pessoa for uma narcisista, se essa pessoa for uma pessoa interesseira que só quer o seu mal, olha a situação em que você se meteu, então, veja muito bem o caráter de quem você se relaciona, mesmo numa situação de traição, onde está errado trair, e você ainda trai como uma pessoa que quer ficar famosa em cima da situação, olha só como você cai de bandido na história e fica aparecendo, imagina, é uma emoção muito grande perto de uma mulher, não pode ser tão emocionado assim, não pode dar tanto as suas caras assim, e simplesmente agir segundo o seu próprio ego e a cabeça de baixo, porque você vai acabar se dando mal, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até a próxima.